Sejam todos muito... não, não. Muito boa noite, meus cachorreiros. Esse é, sim, a forma como eu vou começar todas as vezes que a gente for gravar um conteúdo inédito pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, fiquem à vontade, só não tirem a roupa, né? Podem abrir, a gente vai falar muito sobre cachorro aqui, a gente vai trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. Resolvemos trazer algo fora do normal, fora do comum. Vamos tirar aquela cara de podcast engessado, por mais que temos uma mesa, temos um patrocinador, mas a gente vai tentar trazer algo diferenciado ali pra vocês, pra que vocês possam se sentirem em casa, absorverem, consumirem um conteúdo diferente e que falhem de cachorro, que traga um conteúdo vasto, né? Não só sobre adestramento e comportamento, mas também sobre outras coisas importantes que habitam no mundo dos nossos amados cães. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães, e há anos eu venho ensinando pessoas comuns a educarem, adestrarem, melhorarem suas relações com seus cães, criador do método manual do cão, criador de alguns programas de aulas e de uma... Eu gosto de falar que eu tenho um ecossistema que resolve problemas de pessoas com seus cães. E no meio desse ecossistema, nós temos aqui, nós estamos na nossa escola, né? Meu Deus, esse cães já morreu aqui, soltou um peido, quase vai matar a gente aqui, mas vamos seguir o... Nossa Senhora! A gente tá na escola e hoje é o nosso primeiro episódio, é um episódio piloto, nós decidimos criar isso pra falar, pra trazer conteúdo pra vocês, mas também, acho que pra gente soltar a nossa voz, né? Pra gente falar as nossas verdades, pra gente xingar o que a gente tem que xingar, fofocar de quem a gente tem que fofocar, né? Eu acho que também vai ser interessante. É trazer, e o legal dessa brincadeira é que nós vamos trazer pessoas, convidados, convido você que tá assistindo a gente, você que tá assistindo a gente, você que tá assistindo a gente, a indicar, Rafa, gente, meninas, queria que vocês convidassem tal pessoa, boa, e também darem dicas, né? Darem dicas não, deixa as dicas que a gente dá, mas darem sugestões, boa, sugestões de temas. Nossa, queria muito ouvir sobre o tema X, queria muito ouvir sobre o tema Y, gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre aquilo. E a gente vai trazendo esses conteúdos pra vocês, tá? Então eu já me apresentei aqui, vocês que ainda não me conhecem, começaram a me conhecer, mas eu preciso abrir também aqui, voz, pras meninas que estão aqui, e no meio disso, depois que elas vão se apresentarem, nós vamos falar como nós chegamos até aqui. E desenrolar por um bom tempo aqui. Ah, eu preciso deixar aberto aqui uma coisa, antes de mais nada. Gente, nós começamos um projeto do zero, tá? E uma das coisas que eu faço aqui, a galera tá perguntando, Rafa, quando vai inaugurar? Nós já inauguramos, né? Não fizemos aquela festa, nós estamos rodando. E o legal desse projeto que nós começamos juntos, né? Tem um dedo de todo mundo aqui, das três pessoas que estão aqui, é que a gente tá rodando e trocando o pneu enquanto o carro anda. E aonde que é o legal disso? Nossa, não vi nada de legal. O legal disso é vocês verem a evolução. Que nem, vou falar uma coisa básica. Evolução de câmera. Hoje a gente tá com uma, duas, três câmeras. Daqui a pouco vão ser quatro câmeras, vão ser cinco câmeras. Hoje a gente tá numa parede branca, daqui a pouco... Então, essa evolução vocês vão sentindo, conforme as coisas forem acontecendo. E a gente quis fazer isso de propósito, pra vocês verem que, se a gente ficar só planejando, né? Eu acho que é uma das primícias nossas aqui, é que a gente planeja e já aplica. Planeja e já aplica. E no meio disso vai vir muita coisa boa pra vocês. Então, vou abrir aqui a palavra pras meninas, pra soltarem a voz, pra vocês conhecerem elas e saberem um pouquinho mais sobre elas. Fiquem à vontade. Vou te conversar. Ah, é? É. Bom, eu sou a Cíntia, trabalho com o Rafa já tendo bons anos, desde 2020, só que eu sempre fico por trás das câmeras. Sempre por trás de tudo. E agora ele me colocou... Na frente. Na frente. E essa aqui, mas ainda mais me fazendo ir primeiro, né? Mas é isso. Boa. Eu sou a Agatha, tá? Sou aluna do Rafa e agora sócia. Comecei como aluna, assim como a Cíntia, e agora nós somos sócios e amigos. E vamos tocando esse barco aí, que vai vir muita novidade pra vocês. E já sigam a gente no Instagram, tá? Tria de adestramento. Lá a gente vai avisando quando vão ocorrer as lives, mostrando os bastidores, e mostrando a programação pra vocês. Boa. Falando em programação, qual que é a nossa intenção aqui? É que a programação, ela seja fixa. Então, todas as terças-feiras, já se programa, já coloca no seu calendário, que toda terça-feira você tem um encontro com a gente aqui. E esse encontro, qual que é a ideia desse encontro? Nós desenvolvemos aqui, um negócio que se chama triad. Tá? Então, o que é a triade? O que é a triade? As pessoas perguntam, mas Rafa, da onde saiu isso? O que é a triade? Então, explica pra galera o que é a triade. Bem, o que é a triade? Tá, vamos lá. Triade... Primeiro que começou com um estalo na minha mente, já que nós somos... No começo éramos só dois, né? Éramos só eu e o Rafa, e depois a Cíntia veio, e tem uma história que depois eu conto pra vocês, tá? Mas eu pensei em algo relacionado a três. Sempre a três, pirâmide, sabe aquela coisa de sempre tem que ter dois embaixo pra fazer uma base firme? Então, pensei nisso. Somos três, e o método que a gente trabalha, mesmo antes de termos a escola, era uma educação que envolvesse... A educação do cão que envolvesse a família. Porque não adianta nada eu chegar, atender uma pessoa, entrar na casa dessa pessoa, ensinar o cão dela. Se eu não ensinar a ela como ela vai ver o cachorro dela, como o cachorro vai se ligar a ela, eles não vão formar vínculo. Eu vou entrar na casa da pessoa, o cachorro dela vai fazer um vínculo comigo, vai formar um vínculo comigo, vai me obedecer, só que não vai obedecer quem me contratou, o meu aluno real, que é a pessoa, que é a família. Então, a tríade é justamente isso, é a gente trabalhar no cão, mas de uma forma que abranja o adestrador, que é a pessoa que vai entrar na casa, que vai trazer a família pra dentro de um espaço físico, e a família, obviamente, porque quem vai ser o maior recompensado vai ser a família e o cachorro. Então, o adestrador é como se ele fosse uma cerejinha no bolo, que é a família e o cachorro, que é família, cachorro, cachorro, família, a mesma coisa, né? Então, o nosso processo é esse. Nós trazemos a educação pra família aplicar no próprio cachorro. Isso é a tríade. E, aí, complementando, né? Qual que foi a ideia da tríade? Além de levar esse, vamos chamar esses três pilares, né? Pras pessoas, também buscarmos, trazer as pessoas pra dentro do nosso espaço. Então, o que a gente fez? Nós buscamos, corremos atrás, decidimos, encontramos um espaço. Esse é o espaço onde nós estamos falando aqui, vocês estão vendo em uma das nossas salas. Nós temos um espaço que é um mezanino, que é nesse espaço aqui. Na parte de trás, aqui na parte de baixo, a gente pode acompanhar os treinos que vão acontecendo durante a semana. Quais são esses treinos? Como é que a tríade trabalha? Como é que a tríade funciona? Nós temos escola pra cães. Então, você traz o cachorro. Aqui não é creche. Eu gosto de deixar isso bem claro. A gente vai ter episódios, né? Pra falar sobre qual a diferença da creche, qual a diferença da escola, aonde eu devo levar meu cachorro, onde eu não devo, se ele deve ir pra creche, qual a idade. A gente vai ter um episódio pra falar disso, mas só pra vocês entenderem o que é a tríade, pra gente se apresentar legal pra vocês. Então, dentro da tríade, aqui dentro da nossa escola, nós trazemos os cães pra que eles possam aprender. Ou resolver a resolução de problemas, ou aprender como ser um filhote pra se tornar um cão adulto comportado, educado, saudável, física e mentalmente, como eu falo pra vocês. Então, essa é a nossa intenção. Então, a gente tem desde escola pra cães, quanto os atendimentos. Então, como é que funcionam os atendimentos? Vou falar de um caso que nós temos aqui, que é o caso de uma cachorra reativa. Então, a gente faz esse trabalho, a pessoa vem com o cachorro, passa pelo atendimento com a gente, nós treinamos, nós expomos, nós levamos conhecimento pra pessoa, e depois ela vai pra casa dela, leva o cachorro, aplica, e na outra semana ela volta. Esse foi um contexto que a gente, né, tô expondo aqui pra vocês, mas é uma coisa que está sendo muito bem, tivemos muito resultado, né? E vocês podem conferir esse resultado no nosso YouTube, porque todos os vídeos estão lá. É, e a gente, e aí a intenção de trazer isso é de mostrar toda essa evolução pras pessoas, né? Então, nós vamos, dentro do próprio YouTube da Tríade, do Instagram da Tríade, nós vamos trazer também conteúdos, mas mostrar esse ao vivo, mostrar o que a gente fez e como que a gente conseguiu os resultados, né? Não só... Eu já vou começar a alfinetar, mas não só, tipo assim, chegou assim... E saiu. E saiu assim. E o meio? O que aconteceu nesse meio? Então, isso é uma das coisas que sempre foi muito... sempre muito encucou na cabeça aqui. Pô, mas o que foi aplicado? O que eles fizeram? Como é que eles resolveram? Nossa, chegou o demônio, saiu um anjo? Mas qual é a fórmula mágica do sucesso? E foi o que eu resolvi trazer e a gente, né? A gente junto pensou como que a gente pode levar isso para as pessoas. E eu acho que é legal até de falar sobre isso, que a gente não... A gente mostra que a gente não precisa bater em cachorro, que a gente não precisa agredir o cachorro, que a gente mostra para o dono, para o próprio dono, né? Porque é uma das coisas que eu falo bastante. Ah, o adestramento é positivo, é negativo, é isso, é aquilo. Cara, se for um tipo, uma situação que você não faria no seu cão ou que eu não faria no meu cão, eu não indico para que a pessoa faça. Então, é... É muito nítido isso quando você acompanha todo um processo. E não acontece do dia para a noite. Precisa de aulas, precisa de dar um segmento, precisa ter uma continuação para que as coisas possam evoluir. Então, a gente está mostrando isso dentro do Instagram da Tríade, dentro do YouTube da Tríade. Como a Cíntia falou, convido vocês ali, a Agatha já comentou, né? A seguir a Tríade Adestramento no Instagram e a se inscreverem no canal aqui para a gente do YouTube para vocês acompanharem o dia a dia de tudo que a gente vem fazendo por aqui. Tá? No meio dessa apresentação, acho que vocês foram muito sucintas, falaram muito pouco, né? Acho que a gente tem que falar e trazer para o público é da onde surgiu a Tríade, ok? E da onde surgiram as pessoas que estão na Tríade. Quem são os cachorros? O que vocês almejam? Quais são os desejos? E a gente desenrolar no assunto aqui. Então a Cíntia começa ali abrindo... Abre aspas, né? Abrindo o coração. Abrindo o coração e falando quem é a Cíntia e da onde surgiu essa... Como é que você caiu aqui de paraquedas dentro da Tríade? Tirando que, como vocês já falaram, né? Ah, fomos alunas e tal, não sei o quê, mas conta aí. Fala alto, pelo amor de Deus. A minha voz não tá muito boa, né? Já piorou, já. Mas enfim. Tudo começou com o cachorro, logicamente. Estava eu numa faculdade, cursando, terceiro ano de faculdade, e em casa sempre tive convivência com cães, né? E sozinha, morando sozinha, a gente sente aquela solidão. Eu pensava em ter um cão, mas não foi nada planejado. Ele literalmente estava no meu caminho. Eu fui para a academia e estava tendo uma feira de adoção. e aí o Sérgio viu, né? Pega o cachorro, a gente vai meio que não terendo nada, peguei o cachorro na mão, não teve jeito, levei para casa. Fiquei com ele, não tinha nenhum conhecimento, fiz várias coisas erradas com ele. E daí nisso, no último ano de faculdade, eu conheci a Dog Hero. E pela Dog Hero, eu comecei a fazer hospedagem em casa. e consegui, fiquei, no final do ano eu sempre vinha embora, mas daí no final do ano eu fiquei no meu apartamento, hospedei os cachorros e me apaixonei. Cresci lá na cidade, cheguei até a loar uma casa e com a quantidade de cães, a gente vê que o básico não funciona, né? Então, foi quando você apareceu na minha vida no patrocinado do YouTube. E fiz o curso do Manual do Cão e comecei a aplicar. Resolvi o que... O problema que eu tinha com o meu cachorro era a posse. Ele era muito possessivo com comida, comida e objetos. Não podia pegar o objeto que não podia chegar perto que ele vinha para morder, né? Então, eu consegui resolver isso, consegui... comando os truques que eu nunca imaginava, né? Que seria possível aplicar com ele e conseguir também. Tema do atoimento lá no... Procurar o YouTube do Rafa tem lá, eu lá. E daí foi isso. Daí em 2019, que foi o workshop presencial, foi no final de 2019. O workshop presencial que o Rafa fez para os alunos do Manual do Cão. Várias palestras sensacionais. E daí, no final do workshop, o Rafa apresentou a mentoria anual. Daí, ele pediu para escrever o porquê que tinha que ser mentorada dele. Eu fiz uma carta desse tamanho, assim. Duas páginas de... de escrita. E ele me escolheu para ser mentorada. E na mentoria, né? Foi... Não sei... o que que... As coisas foram acontecendo. Comecei a trabalhar com esporte de vendas e fui evoluindo, evoluindo. Hoje, a Cintia faz parte de todos os meus negócios. Ela tem... ativos, né? Trabalha ativamente em todos. E faz parte de todos os meus negócios. Tudo que... Todas as bagunças, eu envolvo ela, coloco ela. Ó, pintou não sei o que lá. Vamos, vamos. Ó, pintou não sei o que lá. Vamos. Então, ela tá em todos os meus negócios. Meu braço direito, esquerdo. Minha perna direita, esquerda. Uma parte da minha orelha. Gosto de dizer que me ajuda muito. Gosto de dizer não. Preciso deixar claro, né? Para as pessoas. Ajuda muito. E tá aqui também com a gente, né? Na Triage. Faz parte do time. Nós somos em três sócios. Aqui é tudo dividido em três. Tudo que vocês forem ver por aqui vai ser três. Quando a gente for cobrar você, vai ser três vezes. Não, brincadeira. Três vezes mais. Só a Cíntia que vai cobrar, né? A Cíntia cobra três vezes mais. E provavelmente, se você já mandou alguma mensagem pro Rafa, você falou com a Cíntia. Provavelmente. Quem já mandou mensagem em algum lugar, provavelmente já falou com a Cíntia, com certeza. Mas e você, Agatha? Conta um pouquinho. A Cíntia tem um cachorro. Tem um cachorro. E você tem três. Eu tenho três, né? Mas eu já tive mais. Eu já tive na mesma casa quatro cachorros, periquito, jabuti, porque, né? Pessoa do interior, né? Que é bicho. Morava na frente de um aras. Então, a minha infância e adolescência era isso. Chegava da escola, almoçava, fazia atividade, corria pra mexer com cavalo. Então, eu sou formada em biologia. Tenho bacharel em biologia. sempre estive envolvida com bichos. Desde quando eu me entendo por gente, o meu pai sempre foi aquele adestrador, metido adestrador, sabe? Então, aquele que você, né? Aquele que a gente conhece muito bem, antigo, que era na base do vassourada, aquela coisa que você sabe que o seu pai fazia, o seu avô também fazia, né? O meu pai fazia isso, tá? A gente resgatava muito os cães de rua, reabilitava esses cachorros. Eu tenho uma curiosidade, que eu sempre conto as pessoas, que eu falo, eu amava tirar bicho de pulga de pé de cachorro. Sabe? Nossa, eu amava que ele cheguei a me dar até água na boca de ver uma bicheira de cachorro e eu fico água na boca. Tem essa curiosidade sobre mim. Mas porque desde pequena eu fazia esse tipo de coisa. Então, quando você tá envolvido nisso, mesmo que você não tenha um arcabouço teórico, você aprende muito na prática. Você aprende observando os cachorros. Mesmo que certas coisas que você faça sejam erradas, atualmente, mas se aprende com o seu erro, mais do que com o seu acerto. Então, se você tem um cachorro e você tá errando com ele, não fica triste, porque eu também já errei, todo mundo aqui já errou, porque a gente não tinha conhecimento, que é uma coisa que nós temos agora. Então, sempre dá pra correr atrás. Então, sempre estive envolvida nesse meio. Sempre tive cachorro e tal. E quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar em outro lugar e fiquei muito tempo sem ter um cachorro, porque eu morava sozinha e tinha correria. Então, senti a falta disso, né, de ter um animal, porque pra mim sempre, cachorro foi sinônimo de companhia, de companheiro, então sempre tive. Quando eu terminei minha faculdade, que eu terminei o meu mestrado, que eu tive a minha filha, eu senti falta da minha filha ter contato com um cachorro, com um animal, pra ter aquilo que eu tive, né. Foi aí que eu resolvi pegar esse cachorro, que foi o meu primeiro cachorro solo, né, que o meu pai não tava, não era cachorro de família, era o meu cachorro mesmo. Só que aí eu comecei a ver que o que o meu pai fazia não estava certo em alguns pontos, e que neste cachorro específico não dava certo, porque era um cachorro que destruía tudo, né. Os cachorros em casa nunca destruíram nada, porque era tudo, se destruísse também e levava uma vassourada, né. Então, eu senti falta de ter alguma pessoa que me desse um suporte por trás e comecei a procurar cursos. E nesse meio tempo mudei de cidade, mudei de estado, enfim. E eu conheci o Rafa num patrocinado do Instagram, que na época era... A primeira vez que eu ver era educando o seu cachorro com alguma outra coisa. Foi um dos primeiros lançamentos que a gente fez era eduque seu cão brincando. Era um... Eu não cheguei a ver isso. Era um formato de como... É possível, né. Sim. A gente usa muito, né. Mas o treino é uma brincadeira. Se você faz um treino certo pro cachorro, é uma brincadeira. É uma brincadeira, é isso mesmo. E... Foi um dos primeiros que a gente lançou ali, foi o eduque seu cão brincando. Pois é. Mas eu vi este, aí eu fiquei... Sabe quando você fica namorando, você fica só sugando no gratuito? Eu fui essa pessoa, acho que fiquei um ano assim. E quando... Eu lembro que foi em novembro de 2019, acho que já tinha mudado pra manual do Cão Ideal, uma coisa assim, já tinha. Eu entrei. Eu... Na época eu acho que você abria turmas anuais, não era aberto. Eu não sei exatamente a frequência, mas a gente não... A gente abria turmas. Era de turmas, eu lembro. Aí eu entrei no meio do ano, no final do ano assim, e fui fazendo no plano mais basicão, digamos assim, que não é nada basicão, porque foi a minha formação como adestrador foi ali. Então, fiz esse ano com ele, no basicão, o de entrada, e depois no final do ano seguinte, ele abriu a mentoria, que a Cintia já comentou com vocês, que já era Elite, mudou o nome, né? Foi... Primeiro eu entrei como grupo de impacto, e daí no segundo ano mudou pra Elite. Então eu entrei nesse, e vinha pra cá, pra São Paulo, todo ano tinha um encontro, eu acho que eu vim em dois ou três, não foi, eu dirigi, vinha dirigindo, botava as cachorras no carro, doze horas dirigindo, porque na época eu morava em Minas, eu não falei, mas eu sou do Pará, tá? Então, desci... Eu vou tomar um tacacá! Exatamente. Eu falo do tacacá, misericórdia. Não, vamos lá, já que a gente vai dizer zoeira também, diz a Agatha, diz a Agatha, que o açaí do Pará não existe nenhum outro igual. Não tem. Se for verdade, você comenta, se você já comeu o açaí do Pará, você comenta, se você não gosta de açaí, também comenta e fala alguma coisa do tipo, mas de zero. Eu nunca, eu quero saber se é verdade. Botei esta para comer o açaí de verdade, não é açaí. Açaí com granó, não, eu não vou nem entrar nesse papo, porque cada vez que você, de São Paulo, do Rio, de onde você, já aproveita e já escreve de onde você é aí, manda aqui, já escreve de onde você é. Como que é o açaí daí? Porque, mano, cada vez que você coloca granola no açaí, um paraense morre. Só isso que eu falo. Um paraense morre, quando você coloca... Fala o que eu coloquei no meio do açaí. Nossa, botou... Doce de abacaxi. Doce de abacaxi. Enfim, fala assim, não é outra coisa. É outra coisa. É diferenciado, o negócio é diferenciado. Mas, não vamos causar polêmica não, senão o povo vai começar a deslike no nosso vídeo. Não, você pode tomar açaí do jeito que você quiser. É melhor que o açaí bom sobra mais pelos paraíso. Então, beleza. Desci do Pará, fui para Minas, pegar um queijinho ali, um doce de leite. E eu vinha dirigindo doze horas, botava cachorro... Na época tinha só a Bela, que é a minha cachorra mais velha. E eu vinha para ter aula com ele, porque é tipo, aula com esse cara que é diferenciado, não é... O ao vivo, assim, pela internet e tal, pelo computador, é bom. Mas o presencial, o cara botando a mão no cachorro, é outra coisa. E daí foi ladeira abaixo. Mentira. Foi ladeira acima, né? Porque daí ele começou a botar pilha para eu vir morar para cá e eu já queria vir porque eu comecei a fazer, nesse meio tempo, né? Eu fiz outros cursos com ele de marketing para alestradores e tal. Só que eu sempre tinha o medo de começar a atender. Sempre aquela coisa do tipo, será que eu estou pronta mesmo? Sabe? Só que se você for pensar, você nunca vai estar 100% pronto. É por isso que a gente começa, a gente troca as rodas do carro andando, porque se você for esperar que o carro está montado, você não faz. Então, eu comecei assim. Ele botou muita pilha, comecei a atender na minha cidade, que na época tinha 17 mil habitantes, então começou a ficar muito pequeno para mim. Assim como a Cíntia, eu também tive contato com a Dog Hero, só que o motivo que eu tive contato com a Dog Hero é uma coisa que, não façam, pelo amor de Deus. Eu sentia falta de uma companhia canina para a minha cachorra. Então, eu hospedava cães que eu não conhecia, não sabia se era bravo, se era, enfim, junto com a minha cachorra, porque eu queria que ela fizesse o quê? Que ela ficasse brincando com os cachorros, que ela fizesse almizades. Spoiler, não façam isso, porque isso pode dar ruim, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, que o seu cachorro não precisa fazer almigos, tá bom? Então, já tive esse contato, comecei a trabalhar com aquilo, terminei a faculdade, enfim, né? Vi que eu queria realmente trabalhar com o cachorro, mas não fazer a medicina veterinária, mas trabalhar com a parte comportamental. Então, fiz o curso do Rafa, comecei a me aprofundar mais, estudei bastante, e resolvi mudar para São Paulo, porque onde eu estava, eu já não tinha crescimento, já não tinha para onde ir, né? Então, chamei a Cíntia, porque a gente mora junto agora, né? Não, eu que te chamei. Não, eu que te chamei. Não, foi o que me chamou, verdade. O Rafa chamou ela para ser parceira de negócios, mais um negócio que ele ia fazer, e aí ela me mandou uma mensagem assim, o Rafa me falou que tu estava de mudança para São Paulo, eu falei, é verdade. Ela, posso ir junto? Eu falei, tá, eu já estou procurando casa com dois quartos, eu procuro com três quartos. E hoje em dia, nós moramos juntas, quatro cachorros, a gente vai falar mais para frente sobre os cães, mas somos quatro cachorros e quatro pessoas, né? Então, imagina como é que é, quatro cachorros e quatro pessoas. E sócios. E sócios. E é isso. É uma sorupa no canil, basicamente. Não, porque só tem um macho, graças a Deus é castrado. Castrado foi castrado ano passado, né? Mas está de boa. Mas dá para manejar, tá? O manejo acontece. É, o manejo acontece. Mas olha, quatro cachorros, não recomendo. Não recomendo. Ó, tem uma parada aqui que eu acho super legal da gente falar, que é o seguinte, nós estamos dentro da sua casa nesse exato momento, levando conhecimento. Se você tirar daqui, eu já tirei uma, eu já tirei uma parada aqui para mim já. Tá? Mas se você que está assistindo a gente, sair da live, uma sacada vale a live. Tem um negócio que a gente sempre fala, que é uma sacada vale a live. E aqui na Tríade, a gente tem uma parada que é o seguinte, a gente sempre vai entregar mais do que a gente vai prometer. Tá? Então, isso para os clientes que vêm presencialmente, isso para as pessoas que vêm aqui. Nós tivemos um evento aqui há pouco tempo, da Letícia, da Toca, não sei se vocês conhecem. Se vocês entrarem no Instagram da Tríade, vocês vão conhecer. E isso é uma coisa, isso é uma cultura nossa. Nós sempre entregamos mais do que a gente promete. Eu aprendi isso com um cara, e isso virou um lema na minha vida, de sempre entregar muito mais do que eu prometo. Então, se eu estou te prometendo um copo d'água, cara, pode vir com tudo, que você vai levar mais do que um copo d'água. Eu não vou te contar, isso é uma coisa legal, né? Eu não vou te contar o que vai ser o resto, todos os meus anos de mentoria, como elas falaram, eu sempre faço isso. Vem, que aqui eu te conto o que vai acontecer. Mas, vocês falaram bem na mentoria, a mentoria é fantástica, é uma troca de experiência muito boa entre eu e os alunos, e os alunos entre os alunos, e a gente, tanto que da mentoria saíram vários negócios, né? Então, uma das meninas também que tem um negócio comigo, de passeios, né? A Thaisa, veio da mentoria, vocês duas agora, o Gui, né? Falei com ele hoje, vai estar aqui com a gente também, em algum dia. Então, é muito bom essa proximidade. Mas, levando aqui, brincando aqui, falando um pouco mais, eu acho que a gente tem que trazer um, um conteúdo de cachorro, mas falar hoje de cachorro, e depois que a gente se apresentou, e falou tudo sobre isso, eu queria trazer uma parada, que a gente nem tinha programado nem nada, mas me veio na cabeça, que é o seguinte, muitos dos problemas que a gente tem com os nossos cães, eles acontecem por uma questão de contexto. Correto? Sim. E aí, as pessoas nunca sabem qual é o contexto, aonde começou, como começou e por que começou. Então, eu vou fazer uma pergunta pra todos vocês, né? Se eu tenho que sair de casa, agora, eu, você, você tem que sair agora, você escove o dente pra sair? Você tem que sair agora, você escova o dente pra sair? Sim ou não? Resposta básica, você que tá me assistindo, você tem que sair de casa agora, nesse exato momento, você escova o dente pra sair? Sim ou não? Vocês que tão vendo a gente. Você já tá escovado ou não? Não, né? Eu não, que eu já escovei, da comida. Beleza. Teoricamente. Então, agora, o que que é agora? A gente acabou de comer um bolo ali, você tem que sair de casa agora. Não. Agora, vamos falar de novo. Se você tem que sair de casa pra um encontro, agora, você escove o dente sim ou não? Sim. Porque o contexto é diferente. O contexto é diferente. Agora, você tem que sair de casa, porque a casa do seu amigo tá pegando fogo e você vai lá ajudar. Você escove o dente sim ou não? Não. Não. Então, olha como é sutil a mudança pra que todo um contexto faça sentido ou não. É muito louco quando a gente pensa nisso, porque a gente tem que trazer isso e contextualizar com o cachorro. Qual é o contexto? Muitas vezes, nós vamos pegar um cachorro que tem um problema comportamental que ele é só naquele contexto. E, às vezes, as pessoas não conseguem identificar o contexto, que é uma das coisas mais importantes. Então, a gente vai trazer aqui, eu trouxe isso pra vocês pra abrir a cabeça, mas eu quero ouvir das meninas o que em relação ao contexto. Peguei elas no pulo aqui. Me veio esse negócio agora. Mas eu acho que essa é a intenção do nosso do nosso do nosso bate-papo, da nossa série. Eu não vou chamar isso aqui de podcast. Eu não quero controlar isso aqui como um podcast. Até a gente vai precisar de ajuda de vocês. Eu já tenho um nome fantástico, mas elas já me brecaram um nome fantástico que eu tenho, mas então a gente vai precisar de buscar. Não, não é um a gente não brecou. Eu fiquei só Mas eu já trouxe meus argumentos. Ele está Ele não foi descartado. O primeiro da lista até o momento. Até porque as opções não foram melhores. Entendeu? Mas vamos nessa. Então sobre contexto. O que que vocês podem acrescentar nisso do contexto com vivência tanto de vocês na vida ali, óbvio, vivência na vida, né Rafa? Mas a vivência com os cães dentro da casa de vocês. Então você tem um contexto hoje que são quatro cães dentro de uma casa que você não tinha antes que era só você. Então isso é um contexto. Então o que que você pode trazer? O que que você traz dessa informação de contexto? O que que você consegue levar pra galera de uma dica? Que a pessoa saia daqui e fale puta, valeu muito a pena ouvir isso aqui do Rafa do bate-papo que eles estão fazendo desse primeiro episódio. O que que dá pra trazer? Falem aí, galera. Eu acho que pra começo de conversa você tem que entender o seu cachorro, tá? Você precisa saber muito bem como o seu cachorro está lhe comunicando as coisas, tá? Ele tá constantemente te dando informações do bem, de como ele está se sentindo, se aquela situação tá sendo agradável ou não pra ele. Então se você não consegue identificar as nuances do seu cachorro como ele se expressa com você você não vai conseguir ter uma boa relação com ele que você não vai saber o que incomoda o seu cachorro o que deixa o seu cachorro feliz é, sabe aquela coisa que todo destrador gosta de falar e é tipo e quem é dono de cachorro, tuto, de cachorro whatever quer, quer o tal do vínculo com o seu cachorro é exatamente isso. Não é só você chamar o seu cachorro e ele vir pra você é você olhar pro seu cachorro e você conseguir entender que, pô, meu cachorro não tá se sentindo muito bem é aquela coisa do tipo, poxa meu cachorro hoje olha, eu acho que ele tá precisando passear hoje ele tá com dor de barriga ou algo do tipo isso que é o que eu chamo de vínculo é você conseguir olhar pro seu cachorro e entender o que que ele quer te mostrar se você não souber o que o seu cachorro tá te falando e quando eu falo que ele está te comunicando algo não é através de palavras tá é pela linguagem corporal dele pela comunicação corporal dele você não vai saber analisar os contextos então quando a família fala assim pra gente ai, o meu cachorro mordeu a minha filha do nada nunca é do nada tem um contexto mas aquela pessoa ela não consegue ler o cachorro dela e muitas vezes isso acontece porque as pessoas não querem fazer isso ou não tem tempo de fazer isso não conseguem tirar um pouquinho cinco minutos do seu dia pra ter uma relação pra ter um contato de aproximação com aquele cachorro se você não consegue fazer isso você não consegue ter uma relação com esse cachorro esse cachorro não vai te entender e você não vai entender ele eu acho que eu vou ser mais bruto nessa parada se você não se você não sabe ler o seu cachorro obviamente seu cachorro acaba que ele vai exercer comportamentos que você talvez não consiga entender ou na verdade não vai conseguir entender real seu cachorro não gosta de você eu não queria falar nessas palavras né é tipo assim aqui é um negócio é o morde e o assopro mas é isso eu já eu tô eu tô muito eu tô muito pronto pra isso eu não vou mais me segurar eu não vou mais me segurar eu não queria dizer isso mas se você exatamente isso se você não se você não ó saca só se você não tem 10 minutos do seu dia pra tirar pra olhar pro seu cachorro pra observar o seu cachorro pra ter uma conexão com o seu cachorro você não deveria ter cachorro é isso eu vou nem assoprar não vai ser uma patada assim que eu aprendi com ele e é isso não deveria ter cachorro porque esse cachorro não é feliz e quando a gente vai falar sobre o contexto você vai entrar nesse nesse foco qual é o contexto se a pessoa não sabe ler o cachorro ela não consegue identificar o contexto né aonde que você vou passar a pergunta pra Sinti aonde que você quando você descobriu aonde você descobriu essa parada do ler o cachorro porque você viveu com gara até quantos anos sem tipo quase dois anos durante dois anos foi eu era uma pessoa comum né tinha o cachorro ali pra ter e quando foi que você teve essa virada de chave esse tipo assim cara isso aqui faz sentido disso aqui que os pontos começaram a ligar não 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 necessariamente tipo quando foi o caso sabe tipo putz ele fazia x e eu não entendia x aí eu comecei a entender no dia que você lembra você tem essa não eu entendi o que você quis dizer mas eu acho que é principalmente no contexto da posse né que eu não eu não entendi o comportamento de posse tipo assim ah porque que você tá protegendo esse negócio se sou eu que te dou esse negócio entende é muito bom isso solta isso é muito bom é muito bom porque é o pensamento não porque é o pensamento das pessoas cara é mas eu que te dei e você fica puto com o cachorro né eu te dou ração eu te dou amor eu te dou cama eu te dou tudo e você e você rosa pra mim é então foi foi isso tipo foi muito disso tipo e daí não sei se o anúncio me chamou atenção eu não lembro de alguma forma e eu eu vi que eu precisava disso porque poxa eu dava o mundo pra ele pra ele vir e me morder então entende então eu precisava ter um conhecimento né não lembro você se sente muito frustrada é nossa eu era totalmente frustrada e daí foi foi nisso porque o manual do cão é ele te dá muita base que toda todas as pessoas deveriam saber antes de ter um cachorro que é um conhecimento assim é é é básico não é porque as pessoas não tem esse conhecimento tipo conhecimento poxa eu tô te dando eu tô te dando você tá me mordendo por que que você tá fazendo isso hoje na academia né a gente conversando com a Jennifer é os cachorros delas eles brigam na hora da alimentação e tipo assim e é uma coisa que e pra ela ajeitar a alimentação do cachorro ela tem que segurar um e segurar o outro aí um que não quer comer mais porque o outro agride quando basta você coloca um cachorro no cômodo e outro no outro acabou acabou e quando a gente quando a gente falou isso pra ela ela falou assim eu vi na hora que ela fez assim é verdade né e tipo assim é uma coisa tão básica que eu fico assim gente como que a pessoa tem um cão na verdade ela tem dois como a pessoa tem dois cães e não vê que aquilo dali que a comida botando os dois cachorros juntos tá causando o problema é mas tem uma parada que é muito forte pra gente que tem conhecimento é básico pra quem não sabe nada não é nada básico sim então foi foi isso da né do da possibilidade da possibilidade exatamente porque eu não entendia poxa eu te dou a melhor alimentação eu te dou o carinho eu te dou o amor e você não me deixa tirar o negócio eu não vou tirar pra né pra mas é na cabeça do cão você pode tirar pra mim né pra gente não faz sentido mas pro cão sim então e isso da troca né eu vou trocar com você eu vou te dar e eu aprendi muito né a troca enfim retrieve foi que começou a melhorar o comportamento dele né mas é isso a gente acha que que sabe mas não sabe porque muita coisa poderia ser prevenida se eu soubesse de todas as coisas do que tinha no manual do cão sim é é muito louco né você isso que a Cintia falou é é muito real né e aí a gente traz a água falando ah você se sente frustrado claro que você se sente frustrado você não você tá ali pra dar do bom e do melhor e você não recebe do bom e do melhor que você acha que seria do bom e do melhor do seu cachorro né então é a gente cara vou entrar eu eu decidi que eu não eu não eu vou ser muito agressivo aqui mas não eu cachorro louco cachorro louco total é ó temos um bom nome eu gostei hein temos um bom nome é mas a gente fala as coisas e as pessoas eu vou eu vou chamar de haterismo mas ai que cara chato ai que isso ai que aquilo se elas entendessem que o cara chato tá falando pro bem dela pro bem do cachorro dela pro bem do cachorro dela né então que nem eu venho batendo forte na tecla do pai e da mãe né do cachorro e ai como você falou lá lá no começo do nosso do nosso do nosso primeiro episódio da série nós erramos e eu tava vendo esses dias eu tenho uma matéria que eu escrevi pra uma revista falando sobre ser mãe de cachorro no dia das mães e ai obviamente isso faz sei lá oito anos cara com minhas coisas evolui muito eu aprendi muito com isso não só com isso mas com outras muitas coisas o quanto a gente descarregar esses sentimentos essa emoção nossa pode fazer mal pra gente e pior pro nosso campo né e a gente vai evoluindo e entendendo antes eu não batia nessa tecla hoje eu bato nessa tecla e eu sou muito criticado por bater nessa tecla nossa que chato o cara fala qual o problema eu sou mãe mesmo ah mas é não saiu da minha barriga mas é mas é mas eu que eu que crio eu que dou tudo eu que dou tudo aí depois o cachorro morre tem posse por quê porque dá tudo porque vê o cachorro como uma pessoa vê o cachorro como um ser humano pequeno vê o cachorro como filho e não entende a real necessidade do cachorro então acha que entupindo o cachorro de comida brinquedo dormindo o cachorro na cama carinho o tempo inteiro acha que tá fazendo bem pro cachorro mas na real tá fazendo o contrário esse cachorro ele pode ter sérios problemas de ansiedade de dependência emocional de posse porque o excesso de tudo faz mal o excesso sobra já tá na palavra excesso se é excesso de carinho sobra e o que sobra não é bom né então é é dessa mentalidade eu também quando eu comecei eu falava mãe de pet hoje em dia se eu chego num pet shop e tá na época de dia das mães e a pessoa fala ah você é mãe de pet eu falei não não saiu da minha barriga a minha filha é essa daqui de 13 anos e tal me incomoda me incomoda ser chamada de mãe de pet não eu sou dona de cachorro e acabou não sou nem tutora que eu acho que enfim né eu sou dona de cachorro e ponto final que era o que o meu pai falava há um tempo ou atrás eu sou dona de cachorro ele tem que me obedecer e ponto final claro que né guardando as devidas proporções mas é aquilo porque se eu sou dona eu me responsabilizo por aquilo de dar o melhor que aquilo que o meu pão não precisa e não que eu acho que ele precisa que são coisas totalmente diferentes então é muito complicado esse negócio de pai mãe de cachorro e a gente leva muito a lapada de quem fala ah eu sou mãe eu sou pai mas mesmo quando a pessoa fala assim que eu também já falei muito isso não eu chamo meu cachorro de filho mas eu sei que ele é um cachorro mas o teu subconsciente tá gravando aquilo mesmo que tu às vezes isso não você faz as coisas sem pensar que eu tô subconsciente que é meu filho entendeu então isso é muito complicado é uma coisa que precisa ser combatida urgentemente mas não é papo para agora não isso é muito louco e esse papo vai muito mais fundo eu vou chamar o doutor Marcos pra ele vir falar pra gente aqui sobre multiespécie e muitos outros conteúdos pra gente discutir conversar com ele sobre essas coisas ele traz um conteúdo super forte sobre isso o quanto que isso pode influenciar o quanto que a forma como você fala e você lida e você trata seu cão pode influenciar na sua vida em questões até clínicas então seu cachorro acaba tendo o mesmo problema que você cara é muito louco o doutor Marcos vai estar extremamente convidado aqui pra fazer parte disso pra abrilhantar e trazer o conteúdo pra gente mas gente nós estamos aqui num bom tempo fizemos um bom piloto o que vocês acharam qual foi a conclusão de hoje o que vocês trazem como ah eu achei que isso achei que aquilo achei que aquilo outro ou tá tudo bem a conclusão que eu chego é que o Rafa adora botar a gente de saia justa porque isso não tava não tava no script eu sou uma pessoa que ia tá aqui meu script aqui mas eu sabia que ele ia fazer isso porque ele sempre faz isso mas eu já tô calejada já se fosse antigamente ele me fazia chorar pode procurar ah que tem depoimento meu chorando aí eu quero que apague eu não assinei nenhum direito de autorização de uso de imagem depois ele vai jogar pra ir falando que eu tô chorando enfim é aquilo né a gente é o que eu acho que eu acho que o que eu tiro aqui que eu acho que vocês também deveriam tirar tirando essa parte de cachorro que a gente a gente deu várias dicas aí pra vocês fazerem se vocês conseguiram captar mas é aquele negócio de fazer as coisas antes de tá tudo pronto porque se você for esperar ficar pronto você não faz se eu fosse esperar abrir a escola aqui pra poder me mudar pra São Paulo não teria aberto então são coisas se eu fosse esperar ficar tudo pronto aqui quando é que eu ia inaugurar? não ia tão rápido então é aquele negócio vamos trocar apareceu um problema aqui vamos ajustar vamos ajustando então isso é pra vida pra todos os projetos que você tem no mundo das ideias se você for esperar ficar perfeito você não tira do papel porque não é a gente cai na mesma coisa eu tinha um pensamento antes só que a gente como ser humano tá em constante evolução então a gente nunca tá pronto pra nada porque constantemente a gente tá evoluindo tá mudando de ideia o que antes eu achava hoje eu não acho então a sacada que eu sempre tiro é isso é começar mete a cara e faz se não der certo ajusta o que deu errado e o que deu certo replica repete entendeu? então é isso boa a gente tem um negócio aqui dentro eu com a Cintia tenho um negócio do tipo assim que que às vezes cai uma bomba ah aconteceu isso 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 aí para vamos resolver resolveu próximo e tipo assim o próximo ele tem que ser muito rápido próximo hoje eu mandei o próximo resolvemos uma bucha de ontem aí ah não sei o que aconteceu a minha resposta para tudo foi tipo assim próximo quando eu mando esse próximo a gente entende e absorve que aquilo foi resolvido o que vai ser a próxima coisa já passou já foi qual que é o próximo aqui a gente vive muito isso né pô a gente estava lidando com obra obra é do demônio então tipo assim próximo qual que é o próximo problema para a gente resolver resolveu beleza próximo beleza próximo e não remoi não remoi é total próximo próximo e a gente vem se alinhando e se ajustando e as coisas vêm acontecendo e a gente vem priorizando o que é prioridade para isso acontecer né qual que era a nossa prioridade o que era uma prioridade para isso acontecer a mesa compra a mesa compra uma mesa e agora a gente vai sentar onde a gente comprou a cadeira não tinha mesa puta mas não e se tomar uma água você vai chamar o cara não tem onde o cara senta beleza e o resto mano o resto depois a gente arruma próximo qual que é o próximo o que a gente vai fazer aqui agora eu não sei pode ser que semana que vem vai ter uma televisão aqui pode ser que não sei o próximo vocês vão ter que esperar e aguardar para o nosso próximo episódio né esse é eu acho que o que eu o que eu tiro disso é próximo qual que é o próximo esse já foi esse já foi porque até para fazer esse não estava tipo agora foi é essa aqui quase chora né eu pensei que eu fosse chorar porque eu sou nervosa para um caralho mas eu não mas você falou ah não sei o que mas se eu não sei o que você vai ficar mais eu mostrei chorar aqui é não e ó a gente faz chorar porque nem gravamos chorando né mas quem é do Elite sabe quem é chorão aqui sabe chora tem gravações tem gravações nada disso então olha se nós batermos mil seguidores mil seguidores no canal agora é sério se a gente bater mil seguidores quando a gente se a gente não quando a gente bater mil seguidores neste canal que vos fala a gente posta um vídeo dele chorando tem uns trovas tem um vídeo meu chorando no Buscapet todo episódio mas Buscapet é lá atrás é passado é passado Buscapet é 2019 a gente está em 2024 inclusive a gente pode falar sobre Cães de Faro né sobre busca e tal inclusive é um bom assunto é um bom assunto para se falar ainda mais hoje em dia que essa lei que está rodando por aí que vocês sabem que lei é de castração de cães filhotes já estão querendo acabar com as raças mas isso é polêmica para um próximo episódio então cai muito nesse Cães de Trabalho essa esse assunto aí mas já fica anotadinho aqui para um próximo tema trazer um vereador aqui para falar disso será que esse cara tem coragem ó tá o desafio ó o negócio é o seguinte vamos falar vamos trazer a gente não está brincando aqui tá obviamente estamos levando o assunto despojado mas aqui a parada vai ser séria eu não estou aqui para brincar foi uma das coisas que a gente decidiu é cara nós vamos meter a cara nós vamos fazer acontecer do jeito que dá da hora que dá da melhor forma que dá e isso aqui vai dar muito bom eu espero ver você em todos os episódios se você ainda não segue a gente começa a seguir se você ainda não curtiu curte o nosso episódio espalha para alguém se você teve aqui uma sacada algo que valeu a pena que mudou sua uma sacada vale a live se você teve essa sacada que valeu a live escreve aí nos comentários para a galera e entenda que todas as terças-feiras às nove horas da noite cara você tem um encontro marcado com a gente né a gente geralmente com roupa você do jeito que você quiser a gente não vendo tá bom né mas sinta-se à vontade né e cada dia vai ter alguém diferente aqui com todas as certezas e quando não tiver nós vamos trazer um conteúdo assim também para vocês despojado mas nesse exato momento antes da gente terminar antes da gente encerrar eu preciso também falar sobre os nossos patrocinadores né quem são nossos patrocinadores nós temos hoje três patrocinadores três não né são três e a cachorreiros também né temos a cachorreiros também então queria agradecer aos nossos patrocinadores se você não segue eles aqui na descrição desse vídeo vai ter escrito ali o nome dos nossos patrocinadores os links dos nossos patrocinadores cupom de desconto cara tem tudo do bom e do melhor aqui com a gente então segue segue a gente aqui fica com a gente então muito obrigado pessoal da cachorreiros tá o B lá lá do Rio Grande do Sul os caras se enfrentaram aquela chuvas asquelas chuvas ó gente eu tô ali falo que o B Vini Mesh o B é um dos donos da cachorreiros foi feio velho eles conseguiram salvar muita coisa mas perderam muita coisa não desistiram esse ano era pra eles estarem na na Pet Soul eles não deu né não deu eles perderam material perderam material perderam matéria-prima então perderam matéria-prima mas deu tudo certo eles estão se reerguendo já estão voando de novo e a gente tá junto com eles os produtos deles ainda não chegaram mas eles estão com a gente aqui e se a gente tá falando deles é porque a gente usa a gente confia tudo que vocês olharem que a gente falando é coisa que a gente usa nos nossos cachorros exato isso é uma parada muito minha muito nossa eu não indico nada que eu não use ou que ou que eu não usaria se eu tô indicando algo a Scania tá de cachorreiros minhas guias é da cachorreiros as meninas usam também nos cães delas a gente usa aqui nas sessões de treinamento então o cachorreiro está com a gente o outro nosso patrocinador gente é a Pet Food Solution quem é a Pet Food Solution? a Pet Food Solution é uma empresa que vai trazer aqui diversos produtos né do mercado pet então eles tem além da ProHealth que é a ração deles a ração super premium e eu gosto de dizer uma coisa da ProHealth é a única a única ração no mercado nacional que pode usar o play-key-off que tem play-key-off tá então nós não somos bobo né nós estamos com os caras os caras são grandes e a gente também vai ficar gigante igual eles então muito obrigado Pet Food Solution muito obrigado ProHealth super secão também desculpa eu falando isso do concorrente falando do concorrente o sapecão é deles também que é o tapete higiênico da Pet Food Solution tá e ninguém mais ninguém menos que a Lumari a Lumari é a principal distribuidora do Brasil de produtos da Kong é a única não é? é a única e traz outros produtos também então não sei se vocês sabiam outra dica o brinquedo mais vendido no mundo aquele dia que o Sérgio esteve aqui como é que era? era um Kong a cada seis minutos era a cada cinco minutos é um brinquedo a cada cinco minutos é vendido um Kong no mundo e você me assistindo não tem um que absurdo é um absurdo você que tá me assistindo tem cachorro e não tem um brinquedo desse e se tem e o cachorro não gosta é porque não introduziu direito não sabe usar então até pra isso tem como você melhorar a introdução do brinquedo mas a gente ia falar isso mas perfeito vocês não perdem por esperar trazer o Sérgio pra falar sobre os brinquedos o que vocês acham além dos Kongs tem vários outros tipos de brinquedos esse aqui que a gente tá apresentando pra vocês é o Keynotes Keynotes que fala? Keynotes Notes Notes de nó Ah Terra muda Notes Kong Notes é o Notes tá ele é uma pelúcia né e essa pelúcia por dentro ela é revestida com uma corda com vários nós vou mostrar aqui no Instagram pra galera ver tá vendo vou tentar trazer aqui pra vocês deixa eu ver se eu deu pra ver é mas nós estamos com três câmeras aqui não sei se você conseguiu ver mas se não conseguiu ver faz o seguinte vai lá embaixo na descrição você vai entrar no site no site tem lá explicando direitinho ou então você pode deixar a sua dúvida nos comentários que a gente responde exato a sua dúvida mas se o seu cachorro gosta ó vou falar um negócio aqui ó macaquinho não tá com nada tá sai fora do macaquinho não aquilo dali se você souber que aquilo dali pode matar o seu cachorro você não compra mais o macaquinho tá e o preço tá assim ó tá então se o seu cachorro ele gosta de pelúcia você tem que comprar um brinquedo assim que não tem aquele recheio dentro porque aquilo dali pra matar cachorro nem fala pra vocês é então é isso galera apresentamos os nossos patrocinadores nos apresentamos damos os nossos pitacos aqui falamos coisas boas espero que você tenha saído daqui que você saia daqui com uma boa sacada que tenha valido a pena você estar com a gente e a gente ainda não definiu o dia mas as lives acontecerão às terças-feiras às 21 horas traremos convidados coloca nos comentários quem você gostaria que fosse convidado pra participar disso e depois a gente vai soltar também outras mídias sociais no Facebook no Instagram no Spotify pra quem quer às vezes a pessoa quer ela quer só ouvir só ouvir tô no busão tô no metrô e eu não consigo ver ali na hora você só escuta eu faço isso eu sou a pessoa que eu limpo a casa ouvindo podcast então pra mim se tiver uma versão em áudio rola bem também porque às vezes a gente vai subir vai colocar o áudio lá pra vocês pra vocês poderem ouvir enquanto tá passeando com o cachorro excelente tá lá passeando com o cachorro para de falar com os outros não conversa não conversa com ninguém leva seu cachorro passear para de fofocar coloca o celular no bolso quem tá passeando no cachorro não pode passear tem gente que passeia no cachorro assim pode não pode não põe o celular no bolso põe seu fonezinho só de um lado de preferência o outro você deixa pra ouvir o que tava buzinando na traseira senão seu cachorro é atropelado gente espero que vocês tenham gostado esse foi o nosso primeiro episódio aproveitem também pra darem sugestões sugestões eu não ia falar dicas mas não é dicas sugestões do nosso nome né que nós podemos ter aqui mas ó mostrando pra vocês que a gente põe o carro pra rodar e depois a gente troca a roda então tenham todos uma boa noite a gente se vê se ouve e se fala numa próxima oportunidade terças-feiras 21 horas vemos vocês valeu grande beijo a gente vai por aqui e até a próxima fui a gente vai por aqui a gente vai por aqui